Um churrasco estava acontecendo em uma residência, quando o pai de uma menina de 5 anos percebeu um dos seus amigos acariciando as partes íntimas desta criança. Ele não pensou duas vezes e partiu para cima do amigo com chutes, socos e acabou agredindo violentamente este homem. O SAMU acabou sendo acionado, encaminhou a vítima para atendimento médico e depois a polícia militar o levou para a delegacia. Um rapaz ali ficou bem machucado, que seria o autor do possível estupro da criança, ele ficou bem machucado na situação, foi passado por atendimento médico da equipe do SAMU e posteriormente encaminhado para a delegacia. O suspeito trabalha com o agressor no ramo da construção civil e não possuía passagens pela polícia. O exame médico constatou que ele sofreu uma contusão no tórax e escoriações na face. O pai da menina de 5 anos foi até a delegacia para registrar o ocorrido. Ele foi ouvido e liberado e vai responder pela agressão em liberdade. Agora quanto ao acusado de ter acariciado esta menina, segundo a informação da polícia civil, que informou inclusive em nota, tudo corre sob sigilo, já que envolve uma criança. O delegado informou em nota que não pode repassar nem a criança.